E rola galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerd Sessão Limites, eu sou o Bruno Acaradinho Ó, aproveita antes de entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica à vontade, seja membro Mas isso aqui vai ajudar o nosso canal a não ser comprado, ao contrário do que a gente vai falar hoje aqui Porque hoje nós vamos falar de televisão, nós vamos falar da Globo, nós vamos falar de Carrossel Porque temos aqui a notícia bombástica que saiu esses dias e eu resolvi que ainda valia a pena falar sobre isso Muita gente me perguntou nesse final de semana, mas parece que a Globo comprou os direitos da novela Carrossel Carrossel sim, Carrossel que passou ali por muitos anos no canal SBT, o que foi que aconteceu galera? Então pessoal, pelo visto, nessa saga do retorno do Chaves para a televisão brasileira, a Globo não saiu de mãos vazias Ela não saiu ali de mãos abanando Então, segundo ali informações, nunca foi confirmado isso, mas são reportes ali dos partidores A Globo tentou negociar os direitos de exibição do Chaves e Chapolin O SBT saiu na frente, a Televisa deu prioridade ao SBT Não sabemos se a Globo desistiu ou não dos direitos do Chaves Mas parece que a Globo saiu ali com um prêmio de consolação que foi os direitos de Carrossel O plot twist, tivemos aí essa reviravolta Não pegou o Chaves, mas pegou ali o Carrossel, que é até um pouco mais surpreendente Então quem imaginaria? Pelo visto, a Televisa negociou ali os direitos da novela Carrossel E a Globo estaria pensando em utilizar ali A gente vai discutir hoje de que forma, segundo aqui essas notícias Mas curioso, né? Curioso isso Galera, já já eu comento mais sobre essa notícia Vamos ver primeiro em detalhes aqui esse anúncio barra rumor Então vai dar na tela ali a postagem, primeiramente vindo diretamente do perfil Pop Time Perfil dedicado a tudo quanto é notícia de cultura pop brasileira, televisão em geral Eu vou ler aqui pra vocês, já já eu comento mais, hein? Vamos lá aqui Pop Time Léo Dias afirma que a Globo comprou os direitos da novela Carrossel Ainda segundo a fonte, a emissora cogita fazer um remake da obra Remake de Carrossel na Globo, hein? Quem imaginaria? E temos aqui uma segunda postagem Agora do perfil Show Mais TV Perfil também dedicado a notícias de televisão em geral Vou ler aqui, ó Show Mais TV Globo comprou da Televisa os direitos da novela Hashtag Carrossel A emissora ainda estuda a melhor forma de aproveitar a aquisição Interinamente, Defensivo Canal deveria fazer uma nova versão da história Ou seja, um remake reboot Que já fez sucesso no SBT Fonte aqui, Carla Bittencourt Então é outro jornalista ali, né? Temos duas fontes aí dentro da televisão brasileira Confirmando isso De que a Globo comprou o Carrossel Mas é isso aqui, galera Essas aqui foram as notícias, né? O que que eu acho sobre isso? Bom, antes de mais nada Deixar claro que Eu nunca assisti Carrossel Não é da minha época Não era criança Quando passava Então só vim saber Depois, né? Então não marcou a minha infância Carrossel Eu não tenho nostalgia Nem apego sentimental Apego emocional Então coloque isso em conta, né? Mas eu sempre soube que fazia parte ali Do SBT, né? Então sempre fui associado ao SBT aqui no Brasil Seria ali o... Não uma revanche, né? Mas seria ali outra parte do espelho, né? Porque esse ano O SBT produziu ali E lançou a sua versão de City do Picapá Amarelo Que é a última versão que foi lançada E que é a lembrada Pela maioria das pessoas Está na memória recente do público Era o City do Picapá Amarelo da Globo Passava até na TV Globinho, né? E o City do Picapá Amarelo Entrou em domínio público Fica até mais fácil, né? Porque o SBT não teve que pagar direito nenhum Produziu ali o City do Picapá Amarelo deles E agora a Globo Viria aí e produziria o Carrossel deles, né? Não sei se seria uma novela das seis Não sei se seria novela das sete Eu não sei se eles colocariam no final de semana Eu não sei como eles fariam com esse remake, né? Mas eles fariam a sua própria versão de Carrossel Conseguiram ali os direitos com a Televisa E é interessante, né? É legal quando tem essas refiravoltas Para chacoalhar um pouco ali a televisão aberta Que está precisando de novidades E está precisando de hype ali Então, hoje em dia É difícil Os canais abertos Emplacarem um conteúdo novo Então, a gente vê aí volta e meia Séries, novelas Antigas Sendo um grande sucesso de audiência Cativando mais o público Do que produtos originais E foi o caso ali do Chaves e Chapolin Que tiveram uma audiência muito boa Durante o feriado da SBT Bora ver se um remake de Carrossel Encanta, né? O público Será que vai ficar legal e tal? Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai rolar Mas... Acabei que tinha que comentar sobre isso, né? É algo muito inusitado Para passar batido aqui No nosso canal Mas é isso, galera Essa aqui foi a notícia, né? Trate como um rumor Mas tem tudo para ser realmente verdade Isso aqui, né? Então vamos ver Quais serão os próximos capítulos Dessa novela Mas... Globo teria comprado Os direitos da novela Carrossel Estaria pensando em fazer Um remake Galera, deixa nos comentários De nenhum de vocês sobre isso Vocês acham uma boa Carrossel ali sendo feito Pela Globo Vocês acham que Carrossel Sempre tem que ficar No SBT Ou Vai ser interessante ver ali Como é que seria a visão da Globo Para novela infantil O que vocês esperam De um remake de Carrossel Quais atores poderiam interpretar ali Os personagens Hoje em dia E diz aí Quando vocês acham que vai estrear Qual seria o melhor horário Mas é isso, galera Deixa o like no vídeo Se vocês gostaram do vídeo Inscreve no canal Quem é novo Quem não é inscrito Faça parte da nossa Comunidade do YouTube Seja membro Se você gosta muito do canal Quer virar aí um patrocinador Ou patrocinadora A apoiadora do nosso canal Então Botão seja membro Lá embaixo Continua nos acompanhando Para mais vídeos no futuro Sobre Carrossel Remake Globo SBT Televisa Novela E muito mais Do que o nosso canal Nerdismo Limites É isso aí Falou, galera E até mais Do que o nosso canal